Olá, meus caros. Quero conversar com vocês hoje a respeito de mais uma certidão que as empresas vão precisar cuidar a partir agora de 3 de janeiro de 2012. É a certidão negativa de débitos trabalhistas. Então, já foi aprovada a legislação, entra em vigor, como eu já disse, no dia 3 de janeiro de 2012 e aquelas empresas que participam de concorrências públicas, que vendem ou prestam serviços para órgãos ligados ao governo, sejam empresas públicas ou sejam diretamente para governos, além daquelas outras certidões que a gente já tinha que apresentar antes, certidões da Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, Falência, Concordata e outras tantas, agora se acrescentou também essa certidão negativa de débitos trabalhistas. É uma certidão, como o próprio nome diz, que vai apontar quais são as eventuais existências de reclamações trabalhistas contra aquelas empresas. Isso é uma atitude que o governo toma no sentido de tentar contratar e de privilegiar empresas que cumprem com as suas obrigações. A gente sabe que isso nem sempre funciona muito bem, porque eventualmente, eu não sei como é que isso vai ser tratado, eventualmente os trabalhadores entram com reclamações trabalhistas, até mesmo sem ter razão e sem ter direito para reclamar, e vai constar isso lá nas certidões. Então, eu recomendo a você que se você na sua empresa presta serviços ou vende produtos para órgão da administração pública, seja federal, estadual ou municipal, ou para alguma empresa ligada ao governo, que você já vá consultando aí com o seu advogado como é que vai ficar essa questão dessa certidão negativa de débitos trabalhistas, para que você possa com antecedência tratar desse assunto e não perder nenhuma concorrência pública já logo no começo de 2012, tá bom? Então, fique atento a este assunto. Como eu disse, a partir de janeiro tem as empresas que apresentar a sedão negativa de débitos trabalhistas. Muito obrigado. Servilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.